E rapaziadinha, muito boa noite, aqui quem fala é o Loxas e estamos começando mais um vídeo e hoje é sobre os portais de hunt da Nightmare World. Antes de tudo como vocês já sabem, é aquele meu jabazinho, aqui embaixo tem o LivePix, mas lá embaixo tem onde eu faço live na roxinha, twitch.tv.loxas.tv, o modelo user. E redes coisas na descrição, instagram.loxas, vocês já sabem. E vamos aos... opa, deixa eu fechar aqui em cima. Vamos ao que a gente tem pra dizer sobre o portal de hunt. Quem lembra o que é portal de hunt? Portal de hunt é um portal de hunt que levava pra uma hunt. Acabou o vídeo, acabou. Não é mentira, o portal de hunt é um local experimental onde as pessoas vão entrar e vão testar uma hunt diferente da que existe na Nightmare World, dificuldade alta com lures grandes. Vamos fazer um react, vamos ler aqui juntos o que foi esse tópico que acabaram de lançar, tem 13 minutos. Eu gosto muito desse número aqui rapaziada, só pra comentar pra vocês né. Vamos ler, boa noite treinadores, boa noite Charlotte. Após a estabilização do metagame Nightmare World, no qual ele se tornou mais acessível a grande maioria dos jogadores, uma parte da comunidade demonstrou não concordar com a quantidade de inimigos encontrados nos mapas desse continente. Muitas foram as sugestões pedindo pra mudarmos esse formato. Resumindo, ninguém gostou de pouco com o Lure, ninguém gostou de poucos poucos por Lure. No entanto, em nossos testes, não chegamos a uma conclusão da qual o modelo a ser seguido. De qual modelo a ser seguido? Pois pra cada ponto positivo, também encontramos um ponto negativo. Várias foram as mudanças, várias foram as discussões em que participei, coletando dezenas de opiniões. Isso é verdade, ele tava no Discord sempre coletando opinião, né. 9h23 da noite, tomando aquele cafezinho. Sendo assim, sempre recusamos alterar o formato de balanceamento da Nightmare World, pois é algo que nos tomará um tempo considerável. Afinal, o balanceamento teria que ser refeito do zero. Nem mesmo temos a certeza de que todos os trabalhos seriam recompensados. Então eles não querem mudar o formato da Nightmare World, é óbvio. Nightmare World existe há 3 anos e vai ficar assim, né. Portanto, decidimos elaborar uma forma pra que os jogadores testem como seria o continente de Nightmare World caso esse modelo de balanceamento fosse aplicado. No próximo JetDAO, as Portal Hunts estarão disponíveis para que os jogadores possam realizar esse teste com o objetivo de nos dar o feedback sobre o que acharam. Belezinha. Como vai ser o funcionamento? Basicamente, eles estão falando que nem sei o que vai acontecer com o jogo, não sei se isso aqui vai ser bom ou se vai ser ruim. Vamos fazer um negócio aqui? Vocês caçam. Aí vocês contam pra gente. Vamos ver. Na entrada de alguns locais de caça, os jogadores poderão encontrar portais que os levarão à versão alternativa daquela hunt de mesmo local. Essas versões alternativas foram balanceadas para lures de 8 pokémons. Ou seja, será possível lurar 8 pokémons de forma linear, sem precisar misturar os pokémons de 2 lures distantes. Que é o que basicamente acontece hoje em dia. É um aqui, um aqui. Uma numa quina, outra numa quina. Dificilmente você anda num espaço reto e você puxa 8. As portal hunts não são instâncias. Isto é, todos os jogadores que entram no portal serão enviados para o mesmo local. Traduzindo, vai ter KS pra caralho. Vai ter gente ali ficando o dia todo. E se você não abrir KAN, você vai tomar pau. Eu ainda vou lançar um... Não vou falar de KAN aqui. Não vou falar de KAN. Vocês já perceberam a minha... 9h25 da noite eu pensando nisso, meu Deus do céu. É foda, rapaz. É foda. É foda. Visto que esses locais serão tratados como se fossem locais de caças extras do continente. Então assim... Bati o olho aqui. Raidon. Vai ter a hunt de Raidon normal e a Nightmare Raidon do portal. Vai ser mais bicho, né? A quantidade de loot e experiência adquirida por derrotar cada inimigo em portal hunt é adaptada para compensar o número maior de inimigos derrotados por hora. Calma. A quantidade de loot e experiência adquirida por derrotar cada inimigo é adaptada para compensar... Talvez... Talvez... Eles deem menos XP e menos loot. Mas no final do tempo eles vão dar o mesmo loot e o mesmo número de kills de monstros do que uma hunt normal. É isso que eles querem dizer? Não sei. A gente vai saber amanhã. A gente vai saber amanhã isso aí. Amanhã dia 29 de abril. Meu aniversário. Meu aniversário. Todo mundo dando parabéns pra mim. 29 de abril. 29 aninhos aí, ó. Meu presente aqui embaixo, aqui, ó. Quem quiser. Também tem outro na descrição aí. Todas as hunts portal foram balanceadas do zero. Então cada uma tem diferentes níveis de modificação na força ou na frequência de uso de golpes. Ao ser comparada com a sua versão original. Podemos dizer que no geral todas estão com inimigos mais fracos. É o que eu pensei. Amarrante mais fraca. Mas que na cabeça vai ser bom puxar 8, sabe? Tipo assim, amarrante pra placebo. Na minha cabeça. Mas tem que ver como é que vai ser. A chance de aparição de Chinese Angry é adaptada devido a marco de arte pokémon. Não é uma merda. Vai nascer um por hora. Dois por hora. Os inimigos encontrados nas portal hunts podem ser, por ser uma versão alternativa, não conta não parar nenhuma task ou missão. Então é só, tipo, caçar por dinheiro mesmo e por XP. Porque task não conta. Para evitar possíveis abusos, caso o jogador sai de uma portal hunt, vai precisar de 5 minutos para entrar novamente. Tá bom. Não existe a possibilidade de desconto e os tornarem permanente no jogo. Tá bom. Tá sublinhado aqui que não tem como esse portal entrar no jogo. Por mais que fosse um lugar diferente para desafogar as pessoas, né? Não. As portal hunts ficarão no jogo durante duas semanas, tá? Então é até lá pro dia 18. Não, não sei fazer conta, né? Dia 15, mais ou menos. O prazo pode ser estendido. Os locais de casa que vão ter versão portal hunt. Vamos lá. Banete e Misdreavos na esquerda. Raidle. Pinsir. Machamp. Klimplung na esquerda. Rampard do Sudolvudo. Pérsia Norte. Porygon. Gardevoir. Glale, Luxray. Pidiote. Nona Arferior. Sharpie de Gogolt. Na minha visão, isso aqui era um hunt difícil, né? Tipo, hunts que eles jogam difíceis e que tipo... Vamos ver como é que fica, né? Era algo do tipo, né? Feedback. Vamos coletar o feedback dos jogadores. Uma enquete vai ser publicada dentro do jogo. Após ter removidas. Para incentivar mais jogadores a testarem efetivamente, o NPC Joel vai ficar frente ao centro do Pokémon Cerule e Nightmare World. Vai estar disponível. Vai lhe dar uma missão. Olha que da hora. Acima do 400. Que da hora. Quer dizer que matando mil Pokémon presente em qualquer portal hunt vai receber uma quantidade considerável de XP em Nightmare XP. Se uma Loreley é 400 e esse aqui é o triplo, deve ser tipo 3 Loreleys que deve ganhar. Vai dar uns bons cacás de XP. Caso a maioria da comunidade considere um novo modelo melhor que o atual, é óbvio que eles vão considerar melhor. Você tá fechando box. Tá fechando box, porra. O pessoal gosta de ver o 8. O pessoal vê sim que fica... V6 e fica... 7, 8. Vamos adaptar para todos os locais de caça. Esse foi um processo longo. Nossa, que coisa. E vai demandar tempo. E testes. Portanto, é o que pode levar algum tempo e não existirá um prazo para que seja concluído. Então nunca vai ser feito, rapaziada. Já forte abraço e acabou o vídeo. Né? Vai lembrar que um já de inimigos derrotados solicitados nas diversas taxas que é de jogos será aumentada para ficar de acordo com esse novo modelo. Além disso, loot de XP adquiridos no preço de derrota de cada inimigo de dual será menor. Resumindo, a PXG quer que todas as hunts têm X. Se você tem menos lures e menos poques, os pokémons vão dar muito mais XP e muito mais loot a fim de dar aquele X. Se você está em uma hunt muito cheia de poke, vai dar X ainda. Então os bichos não vão cair... Então os bichos não vão cair loot direito e não vão dar XP e não vão dar XP e não vão dar XP. Eu não sei... O que o PXG quer. É controlar o mercado. Eu não sei. Caso a maioria da comunidade considere que o modelo atual é melhor do que os portal hunts, vamos continuar com o balanceamento já feito hoje. Rapaziada, ninguém vai gostar do portal hunt, fechou? Ninguém vai gostar. Porém, eu gostaria de ressaltar desde já que caça e socorra, vamos trabalhar em mudanças que envolvem os locais de caça que apresenta um desempenho acima do esperado. Ou seja, locais de caça com os chamados lures de 8 serão nerfados para os padrões encontrados em hunts como o Bivai. Rapaziada, nós gostamos do lures de 8, todo mundo pra cima deles por tal hunt. Isso será feito para que todas as hunts estejam idealmente iguais a corrigar inimigos derrotados por hora. Eu poderia ficar horas aqui parafraseando, pensando, falando, mas não adianta. A BXG quer que todo jogo tenha uma velocidade de up. Eles não querem que o up seja muito rápido. Eles não querem que as pessoas façam muito dinheiro. Eles querem controlar o game. Tá certo, né? Para você não deslanchar muito e nem enriquecer muito. Porque eles sabem que quanto mais pessoas estiverem numa faixa de level, limite, mais vão ficar matando a BXG por falta de conteúdo. Entendeu? Tipo, é isso que eu imagino. Tipo assim, por que limitar tanto level? Por que limitar tanto dinheiro? É porque o jogo tem um limite. Não é tipo tibia, que você upa 5 mil. Faz hunt que dá 80, 60, 90 kk hora. Entendeu? Aqui quanto mais você upa, mais você é punido. Dinheiro, vão te limitar. Porque o jogo quebra. E tem muito dinheiro. Né? Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Eu daqui vou testar Machamp. Pérsia. Isso, ó. Vamos ver. Vamos ver. Então é isso aí, rapaziada. Forte abraço. Tamo junto. É nóis. E um beijo a todos. Tchau. Ah. É nóis. Tchau.